Chegamos aqui no Exceed Park E estou animado para ir A gente pegou o horário do meio dia Faltam 20 minutos E é descendo a madeira E tem Starbucks dentro Eu sabia que você ia gostar disso É o único lugar que tem Starbucks E é o único parque que tem Starbucks dentro Muito legal isso Agora deve ser um pouco mais caro né Tu vai pegar pra mim A cara de coragem Vai morrer A cara de coragem já 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 vai morrer E a cara de coragem já vai morrer 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 E A cara de coragem já vai morrer A cara de coragem já vai morrer tanto no PS5 quanto no Xbox, aqui, e o UlloGate, que é uma vez só. E eu não vou poder ficar gravando o tempo todo aqui, porque aqui está tocando música, e essas músicas vão banir meu canal. Mas é tudo azul aqui, eu me senti um avatar. Passando uma pessoa laranja atrás da gente. Tá tônica? É! Sua mãe não pode vir aqui não. A mãe dela, para quem não sabe, tem labirintite. Até que não atacou nessa viagem, graças a Deus, mas... Ela também não foi em todos os brinquedos, né? Mas são esses aqui, ó. Música Música Gente, o Lucas pilotando. Música 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 Tinha piloto aqui, né? Antes, ou o primeiro? Não, primeiro. Depois eu só vou te dar as instruções, tá? Certo. É automático, é só acelerador, freio e o volante. Eu tenho três tipos de intensidades, baixa, média e alta, como vocês preferem. É como a cápsula vai se movimentando. Vai alta, vai alta. Beleza. Mesmo usando a alta, a gente recomenda começar devagar e ser 4% no ano com o carro, tá? Vai aparecer uma seta vermelha na estrada. Quando essa seta vermelha aparecer, pode reduzir o confuso da velocidade e vai ser uma fonte, certo? Cuida para não bater muito, não gerar o futebol do carro, porque isso causa um peito de forçade aí, o que pode gerar desculpação do silicone. Então, para evitar a conversa devagar, tá bom? Se quiser sentem a câmera em cima, é só da companhia. Se for essa, tem alguma dúvida? Não. Aqui vai pilotar a gente. Um ABC. Tem um painel todo o carro, tem até condicionado aqui. Vamos lá, deixa eu começar. E aí, começa devagar. Eita, logo nas alturas. Olha o nosso carro. Olha o piloto. Será que ele vai ser um bom piloto, gente? De avião, vocês viram. E aí, Lucas? E aí, está ruim, gente. Bateu de novo, Lucas. O Lucas está batendo em tudo, gente. gente, a gente foi piloto alto aí, olha a velocidade gente, olha, eita a velocidade alta, agora diminuiu, ei Lucas, ei Lucas, olha, é sensível o galote, é, tem que ser devagarzinho, o que aconteceu, Paraty vinha subindo, pegou o carro aqui, numa alta probabilidade, uma essência de velocidade incrível, que chegou a um impacto profundo, eu sou um peço motorista, descobri isso hoje, eu sempre joguei os joguinhos de carro, ah, mas é ali, só se tiver aberto aqui, já tá aberto aqui, só lá, mas é, aparentemente eu sou um motorista ruim, eu sou um peço motorista, né, eu bati três vezes, uma hora depois, gente, o Lucas vai de novo dirigir, agora é a Porsche, carreira, a outra foi Mercedes, e a gente nem se pegando em cidade, não vai se dar alta mesmo. Bora ver se dessa vez, ele não bate. Tem batelo, o Caixão. E aí, tá indo bem agora? Bora! Aê, falei demais! Falei demais! Vai bater em mim, não fui eu! Vamos fazer esse voo, o voo é rec, é Lucca, vocês viram né gente, vai de novo, ai, tô dizendo. Cara, o da Ferrari é o melhor que tem, você fica deitado, tem que tirar o sapato e deitar mesmo, você entrar no carro, tem um carrozinho muito legal para entrar e eu amei o da Ferrari, é perfeito, não bati a Ferrari em nenhuma vez. Dessa vez eu não bati a Ferrari em, a Ferrari eu não podia bater, eu bati a Mercedes, bati a Porsche, mas a Ferrari não pode não, a Ferrari é sagrada. Vamos subir para o terceiro andar, agora, para os jogos de Xbox e PS5, é, aqui é o andar da, onde tem a lanchonete e o Starbucks, muito legal aqui, a gente vai primeiro nos joguinhos, depois a gente desce aqui para comer, bateu, bateu, ronbo, vou mostrar aqui para vocês, aqui ó, tem várias telas para você jogar, escolher, não, a gente vai jogar? Tem um livro ali ó, esse aqui ó. E agora a gente vai jogar Mortal Kombat, Play 5, vamos ver quem vai ganhar. Duas horas depois... E perdeu, Liza, eu ganhei com o Soul UFC, jogando contra o Bahia, cara. Como tá jogando Mortal Kombat? Jogando contra o Bahia, vocês tem noção disso? Olha só, só o UFC, aí sim ó. Agora a gente tá jogando boliche aqui ó, da Xbox. E a gente acabou já de jogar aqueles ali, mas a moça falou que a gente pode faltar, se quiser, porque tem um tempinho para a gente jogar por partida, né? E a moça já acabou, agora é meia vez. E aí Lucas, um pino gente, um pino. Gira mesmo, isso. 50 pontos, vai lá Zetu. Agora a gente vai rungar Vamos rungar Rungar No Starbucks Aqui Olha só Tem hologramazinhas na mesa Que legal Quer dizer, não é um hologram, é uma projeção Olha lá Que legal aqui Muito legal aqui Agora a gente vai no PoloGate Estamos na fio aqui Esse joguinho aqui A gente coloca um VR Aí tem uma arminha e um colete E o jogo favorito da galera é esse aqui Zombite É um jogo de matar zumbi E aparentemente tem um zumbi aí Eu acho que é o chefão Que ninguém matou até agora Então eu acho que a gente vai nesse Você quer ir no zumbi A outra tanto faz Porque tem, acho que são oito tipos de jogos Você pode escolher um E jogar A gente tem direito a jogar uma vez cada Então a gente tem que escolher um jogo legal Então eu acho que a gente vai escolher esse zumbi Porque ele é bem imersivo E de... Ah, é uma aranha É uma aranha Essa aranha a gente tem que matar Que legal Mas se for jogar aqui Não dá pra filmar Porque... A gente vai estar dentro do jogo Então... Mas é bem legal Fiquem aí com as imagens Música Cara, acabei de sair do Lugate E é muito divertido Fui muito legal Jogar com o... O HTC Vive Né? E... E... Agora tá bagunçado Mas deixei Agora a gente tá aqui Na saída da... Do... Do XCG Park E a gente tá vendo aqui O que que tem pra vender Que que tem pra vender Sorria que vocês têm gravado Foi muito divertido aqui A nossa estadia aqui no parque Foi muito legal Muito divertido Vale muito a pena vir Se vocês gostam muito de jogo E vale mais a pena ainda Se vocês querem passar o dia todo Pegar o passaporte ilimitado E... É isso Valeu demais A visita aqui Cada centavo Muito legal aqui Saímos aqui E... Cara... Se eu fosse morador daqui Eu ia vir toda hora pra cá Sério Deixa eu limpar aqui Eu ia vir toda hora pra cá Além de que o morador Tem desconto Né? É um valor mais barato E... Também porque é perto né? Se abrisse um desse em Salvador Eu e meus amigos E eu também ia Todo final de semana praticamente Muito divertido Vale muito a pena Pagar, sério Se você vier em Gramado E gosta de jogo Venha Pro XC de parque Venha Você não vai se arrepender Vamos pedir uva E venha, tá? É... A gente veio hoje na segunda Na segunda não tem muito movimento A gente ficou jogando à vontade ali Os caras acho que ele... É... O cartão de memória acabou É... Mas como eu tava falando O cara deixou a gente à vontade lá Porque era dia de segunda Não tinha fila nenhuma Então... A gente ficou jogando lá Jogamos Overcooked Fifa 22 Mortal Kombat 11 Acho que é o 11 né? Que tá no 11 Jogamos... É... Um joguinho do Sonic De corrida É... Teve outro jogo Jogamos boliche também Então ficou... Bem tranquilo lá Se vocês vierem pra cá Peguem um dia assim Mais tranquilo Tipo uma segunda-feira E tal Que aí... Vocês vão aproveitar mais Né? Vai poder... Não vai ficar muito tempo nas filas E... E... Etc... E agora que eu tava olhando o vídeo aqui ó No computador Eu não tava olhando pra câmera Na hora de falar Que youtuber amadou hein? Tá maquiado Sejam muito bem-vindos Vocês estão adentrando A sala das origens Vou provar o Dromel aqui O iPhone Essa bebida é legal Olá Olá Lourdes Olá Olá meus amigos Sejam bem-vindos